Estamos de volta e você liga e participa do nosso agora premiado também, 3307-3950. Presta atenção na hora que eu disser alô, hein? Não diga alô, porque senão você vai perder seu prêmio. Enquanto isso, você vai acompanhar a dica do hipermeno com o Valdir. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do hipermeno. E vamos direto para Recife. Vamos lá para São Lourenço da Mata, porque a dona Ivonete comprou o hipermeno. E veja o que ela vai falar agora. Dona Ivonete, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de tomar o hipermeno? Eu senti uma dor na mão, não fecharam a mão. Era inchada a minha mão. Minhas pernas doíam. Era dor nos pinhaços, não sinto mais nada. Agradeço ao meu pai do céu e à farmácia. A dona Ivonete é lá de São Lourenço da Mata, região de Mata do Pernambuco, ali no Recife. Por quê? Lá também tem loja do hipermeno. E atenção, estamos inaugurando uma loja também em Porto Velho. É, o povo vai pedindo, é o boca a boca, e nós vamos levando o hipermeno, porque ele funciona. E você aqui de Manaus já sabe, a loja fica aí, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas pode também comprar por telefone e receber em casa. É só ligar agora. 99430-4646-Márcia. Vamos lá, 11 horas e 59 minutos. Chegou a hora dela. Venha pra cá, Lana. Venha logo. Tu faz assim, Lana, tu fica um pouquinho mais na frente, vai. Isso, pra poder dar diferença de altura. Não, não adianta não, vem pra cá. A Lana é uma das competidoras também, lá do nosso Manaus mais saudável. É uma das pessoas, dos nossos telespectadores, que é uma delas que mandou a foto pra gente, pra poder participar. Porque a Lana vai casar no fim do ano, né, Lana? Vai casar, né? Usa, fala no microfone. Vai casar, né? Eu vou casar. Vai casar magra. No nome de Jesus eu não creio. No nome de Jesus. Eu quero chamar o Diego e o Ives, venham pra cá também. Porque Diego e Ives, que são os personagens da antena. Vem mais pra cá, minha filha. Pode colar mais em mim, meu amor. Isso, não tô fedendo não, né? Fica aqui desse lado, por favor, Diego e Ives. Esse é o Diego de amarelo, o Ives é o de preto. Tá, isso, pronto. E a nutricionista que correu muito atrás da Lana, que é a doutora Dina. Aí, doutora Dina, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é a dieta da Lana? Até eu encontrá-la, né? A gente teve um pouco de trabalho pra encontrá-la, mas assim, ela já tá com dieta. Inclusive, o Nascimento imprimiu a dieta dela. Sim, eu trouxe, entreguei em mãos. E ela tá com um plano, uma dieta low carb. Pois é, ela ficou um mês sem dieta, né? Por isso que ela acabou não conseguindo emagrecer. Nesse momento, então, ela vai ter que intensificar esse controle alimentar dela nesses próximos dois meses pra poder ter o resultado satisfatório com relação ao emagrecimento dela, já que ela quer emagrecer pra poder casar no fim do ano com o vestido tubinho. Isso. Aí, pra ter essa redução de ingestão calórica, eu... Eu... Passou uma dieta low carb. Passou uma dieta low carb pra ela. Low carb é tira tudo, não? Não, só a paixa, né? Não, é no carbo, é low carb. É só a ingestão... É a menor ingestão de low carb. Agora, Diego e Ives, que estão aqui do meu lado, que são lá da Atenas, né? Da Atlética Atenas. Como é a Lana treinando? Bom, a Lana, ela no começo sentiu um pouco de dificuldade no treinamento, né? Conciliar ali o treinamento e a alimentação. Então, de uns tempos pra cá, ela conseguiu melhorar mais, se adaptou melhor ao treinamento. E... Hoje, ela tá fazendo um treinamento mais aeróbio. Mas ela tem ido pra academia? Ela começou aí mais regulamente agora. Né? Então, no início ali, ela ficou um pouco difícil a... Ah, tá, desculpa. A motivação dela aí. É porque tudo é uma fase, né? Ela tá meio que mudando de vida, então... É uma adaptação e é difícil. É uma adaptação e... É difícil, não é fácil não, viu? Não é fácil. Não é fácil mudar de vida, não. Vamos ver a Lana malhando. Que a gente foi lá, né? Na Atlética Atenas. E o Diego também vai falar com a gente daqui a pouquinho. A Mariana Rocha foi lá conferir, foi acompanhar esse momento muito importante para a Lana e para todos nós aqui presentes. Quer vê-la malhando? Solta aí. Hoje é dia de Manaus Mais Saudável. Então, levanta o corpo desse sofá, bota esse corpo em movimento. O programa agora vai mostrar que o Manaus Mais Saudável já mudou e ainda vem mudando a vida de muita gente. E hoje é aqui na Atlética Atenas, no Olímpico Clube, que a gente vai mostrar muita coisa boa. Vem comigo! Aqui, disposição tem de sobra. Em mais uma edição do Manaus Mais Saudável, a sexta em Manaus, as equipes se empenham para garantir bons resultados, principalmente em perda de peso e percentual de gordura. Em menos de três semanas, a Rosana perdeu sete quilos e meio. Isso mesmo! Antes de entrar no programa, pesava 117 quilos. Agora, pesa pouco mais de 109. E pensa que foi fácil? É claro que não! Frituras, doces e refrigerantes saíram do cardápio. E com isso, vieram o estresse, a irritação, que atingiram até mesmo a vida familiar. Não é fácil. A família reclama, o marido reclama, está cansada, dorme logo. E são uma série de coisas que a gente deixa de fazer para estar focado nesse objetivo de uma vida mais saudável. E nesse calorão, ela conta com uma dica para lá de especial, da nutricionista. Corta as frutinhas em pedacinhos, coloca nos cubinhos ou naquelas forminhas de silicone, com água de coco, aí congela, que é para estar substituindo o solvetinho, o docinho, mas é top. E olha aí uma das vencedoras da promoção do programa Agora, que está mudando de vida por meio do Manaus Mais Saudável. É a Lena, a nossa cabeleireira para lá de alto astral, que já perdeu 4 quilos em tão pouco tempo. E ela vai malhar assim, ó, toda maquiada, produzida para ganhar saúde. Agradeço o programa, gente, me deu essa oportunidade. Poxa, estou muito feliz. Olha aqui, ó, firme e forte, perdi 4 quilos. É um pouco difícil, né, porque é difícil para quem é acostumado a dormir jantando, né, e agora eu tirei a janta, aí estou daqui de jeito. Olha como é que eu estou. Topinho de miss. Estou quase do jeito que eu quero ficar, gente, olha. Para os treinadores do Manaus Mais Saudável, ver esses resultados positivos é o maior presente. Não tem recompensa maior do que ver a felicidade do outro, do que ver que eles estão conquistando uma qualidade de vida melhor. Eles sempre relatam, professor, hoje eu consegui dormir às 8 horas, que os médicos pediram. Não conseguia dormir. Professor, minha crise de ansiedade está passando. Então, isso para a gente é bem satisfatório. Só esses feedbacks, só essas respostas que parecem ser simples, mas para a gente já é de grande prazer saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. Moleza não aqui, né? Não, moleza não. Jamais. E olha quem a gente encontrou em mais essa edição do programa Manaus Mais Saudável, que é sucesso aqui na capital e de fato muda a vida de muita gente, o diretor do Agora, Ivan Nascimento, totalmente focado na aula de hidroginástica. Ele faz parte do grupo de alunos da Academia Atenas e garante, vai bater mais uma meta. E dessa vez eu estou bem focado, né? A minha proposta é percentual de gordura e aí eu quero perder percentual de gordura. Então, estou fazendo uma hidroginástica hoje, né? Agora é para balancear um pouco com a musculação. Então, a gente está fazendo treinamento, os professores já fazem esse treinamento para a gente poder chegar a esse objetivo. E a equipe está de parabéns, né? Está todo mundo trabalhando empenhado, a equipe da Atenas está empenhada e a gente está indo para a briga. Da piscina, fomos ao campo de futebol, onde acontecem os treinos funcionais. E aqui a gente vê só alegria. Nem parece que o povo está cansado, viu? O bem-estar toma conta da equipe. E entre os atletas do Manaus Mais Saudável, encontramos este casal. A Sandra perdeu 13% em percentual de gordura. Disse que os problemas de saúde já diminuíram muito. E agora é vida nova. Nós hoje estamos com 19 dias de programa, eu já estou com 4 quilos a menos. E esse percentual de gordura que caiu também, minha qualidade de vida aumentou. Esses exercícios que nós fazemos aqui diariamente, porque nós temos uma agenda diária, né? Quando a gente pensa que no domingo vai folgar, não. Ponta negra, no sol quente, correndo na areia. O esposo Adelson, 45 anos de idade, era sedentário. Começou no programa pesando 136 quilos. E pasmem, em poucas semanas já perdeu 13 quilos. O incentivo, ele garante. Veio da família, principalmente dos dois filhos pequenos. Esse final de semana eu usei uma calça que há muito tempo eu não usava. E meu filho, que é muito observador, meu filho mais novo, olhou e perguntou, pai, essa calça é nova? Eu disse, não filho, ela estava no guarda-roupa. É que agora ela cabe em mim. Então, assim, ele agradeceu. Pai, obrigado, parabéns. Isso pra gente, eu acho que é o maior incentivo que a gente tem. É a qualidade de vida, é pensar nos nossos pequenos. É uma mistura de incentivo, com força de vontade e o desejo de emagrecer com saúde, que faz do Manaus Mais Saudável o maior programa multidisciplinar de perda de peso do Brasil. E você, que está assistindo a gente, também pode participar. A hora é agora. Separa a imagem da nossa foquinha. Coloca a imagem da nossa foquinha aí no ar. Ó, ele está falando foca, 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 foca. Põe a imagem da foquinha. Olha a nossa foquinha do agora, gente. Ó, 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 ó. Vem pra cá, Adelson, vem pra cá, Balbi. As duas. Ele estimaria, ele já está ameaçando dia de morte ali. Adelson, fica aqui do meu lado, por favor. E a Balbi aqui também, por favor. São as duas pessoas que ficaram entre os dez colocados na última pesagem, no domingo, quando completou o mês. A gente conversou com Adelson nessa reportagem da Mariana, que a Mariana já tem alguns dias que gravou, né? Tu tinha perdido 13 quilos na reportagem. Agora está com quantos? 17 a menos. Já está com... Depois dos 13, já perdeu mais quatro. Balbi, na reportagem, eu estava lá na reportagem também, né? Eu me peço aqui rapidinho o microfone. Lana, me peço aqui, Lana, o microfone aqui pra Balbi. Quantos tinha perdido? Na reportagem eu já tinha perdido uns oito quilos, né? Agora na pesagem foram menos 12. Menos 12 quilos, gente. E eles ficaram em sexto lugar como perda de peso, né? Isso. Não de percentual ainda. Entre os dez melhores. É, a Sandra, a esposa do Adelson, que por coincidência nós encontramos no... No domingo, não foi, Adelson? Lá no... Sábado. Foi no sábado? Lá no Manaus. Lá no Shopping Ponta Negra. E eles estavam lá com os filhos e tudo, já felizes da vida. E a Sandra perdeu quantos quilos depois? 13 ali na reportagem. 13 era o percentual de gordura. A Sandra perdeu oito quilos. Gente, Manaus mais saudável é mudança de vida, é mudança de rotina. É chato, sim, no início. O Diego, que é da... O Diego que vai falar um pouco também aqui do treinamento das meninas, de todos os meninos aqui também, da Lana, que é quem tá cuidando diretamente da Lana, tava falando do bolo ali, né, Diego? Aí eu falei assim, tem que ter foco, gente. Quando a gente tem foco, não é o bolo que vai tirar a gente do foco, né, Diego? Verdade. Então, tu trabalha isso também, esse psicológico com o pessoal que tá treinando? Sim, sempre. A gente até brinca às vezes com eles. A gente até brinca com eles às vezes, com relação à comida, doces. E eles levam na esportiva, mas só que o nosso foco maior é a perca de gordura. Olha, domingo, você sabe que eu também incorporo esse ânimo do Manaus mais saudável. Domingo eu tava lá na minha academia fazendo bicicleta, lá na academia do meu prédio, tava lembrando de Marcelo Belota, porque eu acho que foi a Sandra que disse na reportagem, ah, mas a gente esmalha a semana toda e quando pensa que vai dar folga no domingo, tem que tá lá na areia. E eu me lembro, e domingo todo mundo correu, ontem todo mundo correu. O Ivan tá dizendo aqui que ficou em terceiro lugar, e aí eu tava lembrando de Marcelo Belota. Eu dizendo, mas Marcelo, logo no início, quando ele começou com a nossa parceria aqui, que eu tava conversando muito com ele, mas Marcelo, domingo também malha? Sim, domingo também se come. Se domingo também se come, você também tem que malhar pra poder gastar. E lá estava eu gastando o que eu tinha comido no domingo, ontem, né? Então, quer dizer, tem que ter esse trabalho todo e realmente essa dedicação. Dina, são quantas pessoas que estão aí sobre os teus cuidados? São 14 pessoas com o Ivan, né, do programa. Tá cuidando da Patrícia também? Tô cuidando da Patrícia também. E agora a Lana entrou, são 14. E o Ivan, ele é muito chato? Como é que é a situação do Ivan? O Ivan... Vou aproveitar pra denunciar ele agora aqui no ar. O Ivan é... Tem uma farofa que a Alessandra vende? O Ivan é um dos mais dedicados. Todo dia ele tá em contato comigo. Tu sabes por que ele é dedicado? Pega aqui em mim, Maurício. Maurício, por favor. Vou te dizer, tem uma tal de uma farofa que circula aqui, um contrabando, que é a Alê, que vende aqui na nossa TV. Uma farofa de Jabá. Ivan é dedicado, sabe por quê? Porque ele quer ganhar. O Ivan, ele quer ganhar a qualquer custo. Da outra vez, ele ficou entre os 10 colocados no final do plano, né, Ivan? Qual foi o teu lugar, Ivan, naquela competição junto com o Emy? Ele ficou em quarto por perda de peso. E agora ele quer ganhar a percentual de gordura. Então ele tá ralando muito. Malha. Ninguém acreditava que o Ivan fosse malhar do jeito que ele tá malhando. Mas o Ivan tá numa dedicação... Eu nem contei nada. Ivan tá numa dedicação. Olha a nossa foquinha. Então, ou seja, Dina, ele realmente se empenha. Tu já tá vendo o resultado do Ivan, porque ele perdeu 6 quilos, né? Sim. E um mês. Foi agora sexta-feira. Foi sexta-feira. A gente fez a repesagem, eu, minha, né? A repesagem minha, da nutricionista. E a gente tira as medidas. E ele perdeu muita medida. Ele perdeu... Que significa massa magra. Isso. Ele trocou, né? Ele perdeu a massa gorda, ganhou massa magra, que pesa mais. Então, a gente tá fazendo uma alimentação aí com um aporte maior de proteína, que é pra justamente ele ter esse resultado, né? E ele perdeu, de gordura visceral, 4 centímetros, que é muito importante. Muito importante. A gordura visceral é aquele do abdômen, né? É, que é perigosa. Porque o homem já cresce... Mulher, ela vai no decorrer da vida, né, Diego? Sim. Crescendo aqui quadril, a barriga, a gente fica mais larga, realmente, né? E homem, ele cresce pra frente, ele cresce a barriguinha, né? Sim. E aí, esse trabalho tem que ser redobrado. Como é que é, por exemplo, o cuidado da Lana, que quer perder peso, né? Que é afinar. E do Ivan, que quer perder massa magra, que quer perder massa gorda, que quer ganhar um percentual, que quer ganhar pelo percentual de gordura. Como é que é? E o Adelto também, né? Ambos todos, na verdade, sempre tem aquela preocupação de articulações, pelo fato do peso deles, entendeu? E isso, com relação ao peso, nós fazemos um trabalho específico para as articulações de fortalecimento, de condicionamento físico, para depois trabalhar, fazer um trabalho mais de resistência, mais de explosão com eles. Que é o HIIT. Que é o HIIT, né? Então, todo mundo que quer perder peso ou melhorar a massa magra, tem que fazer a musculação sempre, porque não dá para fazer só o aeróbio, mas intensificar o treinamento de HIIT. Sim, sim. Que é aumentar as batidas do coração, né? Melhorar a resistência, acelerar o metabolismo. Ok, obrigada, Diego. Muito obrigada, Ives. Diego, faz o convite, passa para o Ives agora, rapidamente, desculpa. Faz o convite, por favor, Ives, lá da Atlética Atenas, que a gente viu que são os equipamentos super novos, é bem aqui no Olímpico, é no Olímpico, né? Bem aqui no Olímpico, na Presidente Vargas, né? Vamos corrigir aqui e o Ives, faz o convite, por favor. Pessoal, estou aqui convidando todos vocês a participar, a conhecer a nossa academia, que hoje ela é líder em qualidade de atendimento e nós estamos buscando muito, sempre a melhor academia de Manaus e nós temos um grupo de professores muito bons e qualificados para melhor atendê-los. Aguardo vocês todos lá. Dina, faz o convite também ali, por favor, com o nosso Merry Christmas, nosso Natal. Pode fazer o convite, por favor. Convido a todos os interessados, né, para que tenham interesse em mudar o estilo de vida, perder peso, ganhar massa muscular, que procurem um nutricionista para que tenham esse acompanhamento, para que obtenham resultado, uma perda de peso, mas com saúde, que é o que importa, né? Ah, isso é muito importante, porque o Ivan, eu estava conversando com o Ivan, o Ivan estava ameaçando a Dina, eu quero emagrecer, a qualquer custo. Aí Dina, já me apaixonei por Dina, né, porque o Ivan, por causa desse vozeirão dele, né, não é de nada, né, mas ele quando fala, ele assusta um pouco. Dina falou, não me interessa o que você quer, o que interessa é a sua saúde, eu não vou fazer nada para tirar a sua saúde, eu quero você emagrecer. E não morto, já me apaixonei por Dina, porque Dina não se dobrou aí para o nascimento. Obrigada a todos, obrigada a Balbi, obrigada a Lanazinha, Lana, da próxima vez você estará aqui, vai estar uma serrima, pode ter certeza. Quer mandar beijo para o meu marido? Manda beijo para o seu marido, manda amor, manda beijo. Diz assim, amor, eu vou conseguir. Amor, eu vou conseguir, eu falei para você que eu vou conseguir, eu vou conseguir. E beijo para você, quero dizer que eu amo muito você, minha filha, minhas cunhadas, todas. Ai, que risco. Obrigada, Adelto, obrigada, Dina, Diego, Ives, obrigada, Balbi, obrigada. Marcia, só fala. A Balbi perdeu 32 centímetros de gordura visceral. Credo, garoto. 32. Para que a pôr, não pode nem falar. Estava assim, a camisa estava enorme. Qual era a tua roupa antes? Qual era o número da tua calça? 52. E agora? 48. Com essa informação, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não. Segura, dá um look. Olha isso! Mas olha o boy magia de Ingrid. Que gata. Piriguete, Piriguete está com o peito grande, né, Piriguete? Olha, gente. Vamos para o intervalo e vai nascemente correndo lá na conta. Tô passada também. A gente volta já já. E aí